Mas a textura não tá bonita não, tá cagado. Tem que fazer textura HD, pô. Pode puxar aí, 52 o ID. Ó, de 12, que isso, nervoso, hein. Esse é o bravão, hein, esse é o bravão, hein. Tem que trocar a arma, não tem? Vai na fé, irmão. Ah, vamos assim mesmo, vou de 12. Esse aqui é a boca do dragão pros... Marginal, hein. Deixa eu tirar a marcação. Eu sei que você tá acostumado de rodinha, né. Ah, mas eu tava querendo ir de chefe. É, hoje é diferente. Eu tava treinado na minha modulação, cara. Ô, Copão, QAP, Comando Tático tá retomando seu patrulhamento aí, não quer porque é o evento total da rede, QCL? Poxigo, você vai na ação? QCL. Poxigo? Quem? Poxigo, ele tá na call de ação. Não, agora não, porque... Ah, esqueci de sair aqui. Divido o correio da esquerda, correndo. Passou já. Cadê? Subiu? Eu não consigo sair da ação. Pra mim, sumiu. É na NPC, não? Só fechar. Lá atrás eu vi uma moto entrando lá no beco, lá no hospital. Então, eu tô com uma Ducati verde e uma moto preta carenada. Entrou aqui? É, eu vi, mais ou menos. Por aqui. Ah, é a rocão, né? Visão de ága, velho. Isso aí. Ok, vamos, rapaziada. É visão de porco. Bora compartilhar aí, que... Nossa, a live caiu, mano. O OBS tá crashando, não é a minha internet. O OBS. Preciso trocar por isso, tem lábios. Bambiras. Saudade já, hein, velho. Não tem jogo. Quarentena, hein. Eu sei que você é corentiano, Eduardo. Eu sou... São Paulino, velho. Piorou. Nossa, esses tiros aqui não é do banco não, mano. É na lojinha lá, do roubo? É, é no prédio na frente dela. Que susto, velho. Pra mim, a lojinha era lá, a outra, lá do outro lado, perto da Yakuza. Ah lá, ó. Disparo, tá dando pra ouvir daqui. É que você tá com som de disparo, né? Realista. Então, os mods da hora. Mod de... Até do pneu aí, do barulho faz. Uhum. O meu tá sem mod nenhum aqui. Tá zerado. O primeiro mod de áudio de sirene pro 5VM, eu fiz isso há uns quatro anos atrás, mano. Todo mundo caçando, caçando, como é que fazia, caçando. Pô, eu descobri agora. Esses tempos aí agora. É sério. Só eu que tinha. Eu, Silvio. Eu, Silvio. Você falou mesmo isso aí. Eu e o Silvio que tinha. Aí os gringos fez alguma coisa lá e fizeram um programa lá, sei lá. Aí espalhou. Essa está aí, ela daqui, você que fez também? É a minha, claro. Nossa, bonita. Ela dá um destaque na cidade que é diferente. É, isso aí deu trabalho. O mod mais difícil que eu já fiz. A barragem também. Não. Os próprios é meu. Alguns, a maioria é meus. Os modelos 3D. Mas montar, os caras montam aí, né? Estão espalhando na mesma casa. Vários do car. O barragem de moto. O barragem de moto. O barragem de moto. também não procurou muita gente que faz viatura já é que viatura tem tutorial né você entra ali qualquer um faz que assistir e aprende agora skin não tem não aí agora skin pra 5m é escasso em eu acho que pra mim as que tem aqui no que são as suas mais bonitas que eu já vi e as maioria que tem também do sul né olha assim o primeiro modo de skin policial eu fiz cara brasileiro fui a vai tempo é uma qualidade que você tá louco nossa primeira que eu lancei toda cargada os caras do nosso ser louco a primeira mãe lixosa copia roca 1 que é sr copa aquece ele era uma caixa de rádio possível positivo primeiro faz tempo em nossa é zoado em hoje eu olho assim foi nossa que zoado velho e oi e todo mundo achava top eu também tá eu já e o pochico tempo passa o pochico depois tem acho que você tem que atualizar lá a folha a do ponto eletrônico boa isso aí eu tô no que ap desses para aí quem vai que mora caia outro lugar é isso aí é isso aí mano é eu tô atualizando a favela agora para nós paraisópolis eu tô otimizando é perfeito é que não faz game ficou pesado mas é que eu não tinha otimizado mano eu vi o vídeo utilizando e mudando eu vi o vídeo do beloto lá é que ele fez né bairro brasileiro é a aberta é paraisópolis beta ainda a mais antiga ainda é tua claro oxe paraisópolis é minha é a criação minha praisópolis brasilândia aqui essa vila dos chaves aqui que os cara chama que é só tem barra pesada ali só tem cara do crime ali sim mesmo o cara é o cara da fuga vai pra aí também vou subir lá para aquela outra favela lá do observatório é isso que é que eu marco aqui marca aí isso é bom eu sei que não é um patrulhamento como vocês estão acostumados você fica andando com a viatura que nem louco mas isso aqui é o patrulhamento de tático é isso aí isso é o patrulhamento de tático eu tô mostrando tô fazendo aqui já há muito tempo que eu mais de 10 anos nesse negócio aí mano é sempre observando do lado devagarzinho a hora que tem que andar rápido anda rápido a hora que tem que ser devagar é devagar não tem o porquê a gente correr tá entendendo não tem nada é só vamos seguindo aí eu mudei bastante se meu jeito também de dirigir realmente eu dirigia mais correnta né o dia mais devagar é como eu dirijo no teclado também é meio é um teclo que tu tá andando aqui na hora que dá uma apertadinha vai bater assim só ir rapidinho aqui porque tá perto da ação ali jony gamer litoral os caras vão chorar achar que não tá indo para a ação o nome da hora que a esquina não diminuída na velocidade e olha é nós meu querido obrigado aí pela presença tamo junto claro o resultado sentido atrás do que é que é sério vai jogando na rede é que é sério copão é pinote bloco o direito vai ser no hospital da grove pode seguir reto aí eu não não eu já tô ligado onde é que é sério comando tático da qt aí possível fazer o serviço vermelho de preto é sério qual que é a característica da moto do card vermelho de preto a positiva com o que a gente vai dar de frente só só a gente de emprego fica do braço vai dar de frente aí ó aí ó tá sem visual e pela região do emprego se liga tudo a motocicleta se associou muito procurar agora é hora de andar rápido pega o beco ali ó sobe ali naquele estacionamento amanhã aí o cara sobe aqui fica escondido né é tá nil tem um tem um outro lado debaixo da praça lá que os cara entra pra ganhar direito esquerdo e ó e esse beco aqui da frente que a esquerda aqui ó só tem aquelas placas Nada a ver, né? Isso aí é um Ducati, ó. Ô, Copom, Ducati verde, que é CL. Não é ela. Não é ela, não. Tá vendendo droga. Vamos abordar. Sentir do hospital. O cara já tá nervoso, já mal viu nós. Não é. O que esses caras tão fazendo? Tem capacete. Ó o carro, hein? Esse carro aí, ó. Esse cara aí é Mike. Deixa eu ver. Vai, vai, vai. Eu só virei assim. Vai dar penalti, vai dar penalti. Vai, vai, vai. Subiu, subiu. Vai, vai. Subiu, subiu. Subiu, subiu. Pode seguir. Ah, os Rokan veio e o cara nem pensou em parar. É, era esse não, o Copom. Desce da moto aí, cidadão. Ele tá, a moto Caccia vermelha, totalmente. Coloca a mão na cabeça. E o... Nas costas ele tá um... Negócio branco aí. Fica de costas pra mim aí. Positivo, ô Rokan. É porque esse cara mal viu a viatura. Já ficou nervoso batendo em tudo e já deu no pinote, entendeu? Então, pensamos que tinha alguma coisa. Vamos, pô, subiu. Tá nel, tá nel. Se não tiver nada ali, Pera, que nós tá atrás do outro maluco. Dá uma olhada no pau aí. Tem teu caminho aí, cega. Manda ele com chão. Sem enrolação, beleza? Ô, Joe, coloca o capacete aí, viu? Coisa rápida, que nós tá procurando a outra moto. Tudo bem, tudo bem. Eu pensei que você abordar a outro cara. É, e anda devagar, viu? Tá em choque aí, pô? Tava não, pô. Tava vindo de boa. É, Nil também? Pô, capacete certo comigo. Parou do nada lá também. Nem sei quem é. Salve, cara, Gabriel. Tá travando hoje, rapaziada. O PS tá zoado, mano. Você vai procurar a moto lá, viu? Beleza. É... Bote vermelho, indivíduo de preto. A moto lá embaixo, ó. A moto lá embaixo. Aí, ó. Pegou a esquerda, retornou. Essa daí, essa daí. Copa, tá no visual aqui, QSL? Tá na F. Desce da moto aí, Joe. Bote ser ele, indivíduo de preto. Desce da moto aí, cidadão. Desce da moto, filhão. Levanta a mão. Bota a mão na cabeça aí, Joe. Ô, cara, abordagem de motocicleta aqui na garagem. Tá com uma coisa de legal aí, filho? Tá bom. Prendi minhas trânsito, tá ligado? Masterpitch. Tranquilo? Masterpitch? Nada. Dá uma olhada no balão. Tem alguma coisa na moto aí? Deixa eu olhar aqui. Tem não. Deixa eu ver. Esse é... Indivíduo lá no caralho. De branco? Ô, Bilão. Isso é... A tua moto teve... Como que tá aí? Minha moto foi roubada hoje, recentemente aí. Graças a Deus, consegui recuperar. Tá, Tis, Tim? Acabei recuperando ela aí. Que cor. Mano, era preta. Tinha dois malucos que roubou ela ali em frente à... Parada de cortar cabelo, sabe? Uma travada na live, eu acho. A gente acredita nessa historinha, né, Game? É. A gente vê que já saiu, João. Que isso? É, é, é. É, eu vou lembrar que tava ouvindo parte lá, que esgoto, né? É, esse aqui que tava dando pinote lá no esgoto aqui lá. Pinoete? Uma moto pinote, velho. É bebida, isso aí? É uma... Opa. É engraçado. Sempre vou informar. Quando aproximar o papo e a gente tinha... Não, não era outro. Descapendo. É isso que a gente tá atrás, né? Descapendo. 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 Alô, roca ducati ali, ó. Do outro lado. Preta. Uma ducati preta ali ou do outro lado da rua lá, ó. É. Descapendo. O roca já vai atrás, ó. Eu mandei eles ir atrás. Passou. Vai dar pinote lá. Girou, virou a esquerda. Vai formando aí, copão. Alô. Esqueci o dp. Ele pegou a esquerda aqui, ó. Poinc do dp. vai formar no copão que tá na linha do trem pega esquerda aí direita novamente vai entrar em algum buraco ouvir barulho aqui embaixo de nós eu acho que entrou no túnel entrou no túnel cara eu ouvi o espaço o som de moto lá na frente ó tá vendo não sei não não parecia não pra mim não é não olha lá caiu caiu essa moto aqui copom africa twin que é sério dando fuga aqui no tático sentido hospital da grove vai entrar pra grove aí pegou a esquerda sentido grove street merda essa moto corre pegou a direita aqui no quarto gb que é sério copom retornar no sentido praça pegou a esquerda na lojinha da praça que vai sair no lava jato vai sair na praça agora com o pão passa na boneja esquerda loja de veículos que é sério copom direita sentido fbi esquerda esquerda na construção com o sentido estacionamento vermelho passando estacionamento vermelho agora africa twin de vidro de preto que é sério quebrou direita sentido shopping pegou a direita novamente sentido praça copom na rua de cima do estacionamento vermelho vai sair na rua na praça quebrou esquerda na pro seguro tá no visual aí rocão aí rocão chegou é sério copom tem um visual aqui rede azul pra direita copom fazer o cerco agora hein o rocão vai acompanhar pegou a direita novamente aqui do construção copom PSL vai jogando na rede positiva continuou reto sentido pegou a esquerda agora copom que deu praça ele vai passar praça PSL gostou a live tá uma porcaria rapaziada muito desculpa sentido deixa eu ver pegou a esquerda no sentido do bloco PSL PSL vai jogando na rede aí copom rede é sua positivo ô copom o último QTH aqui foi próximo do QTH do bloco positivo vamos manter reto aí vamos sentir do área industrial deixa a rocão aqui na favela rocão vai fazer um patrulhamento em vista motocicleta PSL ô rocão mantém na favela aí o tático vai sentir do área industrial ô roubo de veículo veículo se quiser manter o patrulhamento aqui provavelmente esse cara vai vim vender o carro aqui no desmanche aqui tô ligado é mesmo rapaziada a live tá a live tá ruim rapaziada a internet tá sei lá que seu a internet que que é véi que fica ali próximo a Los Santos Putsu não sei que que é o rocão vai procurar a moto né geralmente eles pegam essa ferrari mas para empreender fuga das guarnições ao invés de vender o menino perdeu o visual porque ele tava com o acompanhamento motocicleta de armarrilha de preto com detalhezinho branco tá na área portuária perto do bloco o soldado primeiro a classe armas se apresentando o contacto vai passar o primeiro bloco PSL copão tático comando ta que tem comando ta que tem primeiro bloco sentido segundo bloco oi Gê oi cês conseguem me buscar aqui na companhia o capitão pediu pra vim aqui cês são com dois estagiários eu pulo eu pulo eu pulo pra você tá qual farda que vocês não estão usando aí pra me pegar aqui ó esquerda é do tático eu não sei eu tô com a 3 eu tô com a 4 tá na mão do lado do bloco PSL o comando tático da pelo QTH aqui já só vou me equipar aqui só um minutinho eu pulo você aperto se quiser tá tranquilo peraí ó ó não o era essa essa foi o do desembarque o desembarque tá tá produzindo aí né fião asa caiu tá na mão aí ô Billy tá na mão tá com 90 cancha aí matéria da matéria-prima da maconha assim beleza a moto de laelho tá comigo senhor não negativo e aí jo estava dando fuga só por causa de você mesmo o bagulho que você tá na mão aí é tudo do pessoal sim aí eu fiquei com medo né entendi você já foi preso mais alguma outra vez ou não fui preso sim aí você rodou no que lá tráfico tráfico certo só isso quando ele de menor nunca foi preso na senhora aí já tomou uns pipocos já fio já só é tomou da polícia não de onde os caras aí senhor que eu entendi então você é ladrão não só não não só não os cara veio ficar nessa tal não sei assim beleza foi preso que você é então tranquilo e aí tem um carimbo no corpo aí eu não ia ser negar e documento da moto eu pensei negar não tem nada não é a moto é tu ou é eu voltei eu voltei com ele no comando geral então mesmo por causa do do bagulho que você tá na mão aí tá aí também é por causa da cnh né que eu perdi entendi e esse negócio que você tá na mão é o que é você vende sozinho ou você é de facção aí a acertar ou é para o meu consumo não é porque essa facção é o consumo de água com alta quantidade aí na mão e aí é teu consumo é que eu sou viciado entendi você ia fabricar o bagulho aí então que isso aí é o derivado ainda né da maconha aí é aqui fabricar de mais difícil ainda que você tá ligado que isso aí é que você tá dando você tá vendendo esse bagulho aí para os caras fabricar eu quero saber uma coisa você tava eu já trabalhando sozinho ou você é de facção essa é tô sozinho mesmo só o meu não vou mandar real certo agora vamos lá primeiro olha a moto que tu tá aí olha a moto que a gente tava acho que que eu tenho a da pinote beleza segunda tem mais dois um cara aí com o mesmo casaco que o teu e não vem me falar que é coincidência não que eu tô ligado que vocês é da caminhada igual vou mandar a ideia certa vou parar de mentira não vai abrir o jogo papo de papo reto papo de homem o senhor eu não tô sabendo desses caras aí com o casaco não tô sabendo de nada né beleza assim ó ladrão você vai dar o papo ou você vai ficar de migué aí pra cima de nós aí eu tô mandando papo não sei desses caras não é quando você tava engateando na área a polícia já beleza é isso aí é migué que você tá dando aí tá eu quero saber se ia vender esses bagulho aí aonde o g pode puxar de 11 quebrado na quebrada aqui tá entendi já meteu já metemos as fitas aí já ou não só o tráfico mesmo não só o tráfico mesmo aí tá tranquilo aqui tá no verdade e tá com droga alguma coisa que no princípio é o este é meu ele vai ficar de mig aí o irmão que pega meio velho aqui pode ficar pode ficar quer entender ele finge que fala a verdade eu fiz que eu acredito é exatamente isso aí você vão conduzir lá né o o bebê isso aí o homem acompanha o policial ali na viatura ali ó e acompanha aqui vem cá o fita aí tá 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 na mão aí tá um de vocês leva a moto você vai de chefe o irmão o que eu vou eu vou então você é modulo em positivo assumir a bronca então assumir a bronca aí você montou atrás aí o coronel oxi oxi eu tava lá do outro lado como que eu vim parar aqui é que eu eu dei um barra cv você vai parar desse lado aqui e aí ele tava com que com cuxi é já pegou um cara mais cedo com a mesma roupa desse aí tá ficando se pá foi ele viu guardei a carne lá sim eu tô tranquila aí rapaziada hoje a live tá perdendo fps velho tá foda eita eita peguei isso tô quietinho na minha aqui em eita aí vai se matar mesmo o que já deram a detida de novo aí que eu acho que eles não deram não o que embarquei embarcando vou tirar ele ali vocês assumir o roca sim sim tirar lei assim assim o coronel acompanha os roca ali ó é isso aí bora bora mais um podia 25 a gente tem player pra caramba em só os vagabundo deve traficando o bom informando a rede o comando tático retomando o patrulhamento você não tem que ter da o patrulhamento vocês copiaram aí é positivo o cara tão nação ainda será eu acho que tão putz a sala de rover e a polícia não sei não em furou o sinal vai nela lá nela quem? Eu vi um cara esse dia do nadre, ele quitou na minha frente Eu acho que ele quebrou a esquerda Esquerda, esquerda e direita Cidadão, desce do veículo Com a mão pra cima e venha pra trás do veículo, por gentileza Levanta a mão, mão na cabeça Desembarcar Desembarcar Bota aí, rodeando vocês Não, senhor Tranquilo, permanece com a mão pra cima que o policial vai te revistar, tranquilo? Sim, senhor Abre as pernas aí Com o bom comando tático em abordagem É, Niu Tá, Niu aí, ô Coma Pode abaixar a mão aí Eu vou abaixar a mão aí E acompanha aqui até a calçada, por gentileza Deixa o chave no contato aí Incense a rede do Cate vermelho e nítido de preto Com um escrito Nas costas em branco Tudo certo pro senhor aí Se o senhor me dá a sua habilitação e documento do veículo aí, por favor O senhor tem algum problema com a polícia, alguma passagem, alguma coisa? Não, não, não mais Nunca foi preso? Não Tá certo O senhor trabalha com o que, cidadão? Ai, cara, eu tô desempregado no momento Eu pego uns dicas aí de caminhoneiro, taxista de vez em quando Tá certo O senhor já teve algum trabalho fixo? Não, não O senhor mora na onde? O senhor mora ali na kitnet, aqui embaixo Tá certo O senhor mora com quem? Sozinho Sozinho? Tá certo Beleza E esse veículo aí, tá no teu nome? Tá sim Faz quanto tempo que você tem esse carro aí? Cara, deve ter uns... Um mês, mais ou menos Um mês? Tá certo O senhor comprou um veículo desse porte aí, fazendo bico? Com certeza Quanto que o senhor pagou nesse veículo? Salve, salve mil graus Tamo junto, meu querido Obrigado pela presença É nóis Tá certo Comprou na loja ou comprou de terceiro? A loja A loja Tá certo Tem alguma coisa de errado no seu veículo? Você transporta alguma coisa nele aí? Não, senhor Jamais Você tá vindo da onde, filho? Cara, eu tô vindo ali da lojinha ali Eu ia lá Comprar um trem pra fazer uma janta ali Mas Esqueci minha carteira lá em casa, você acredita? Você tá indo pra sua casa agora? Não, não Você tá indo pra onde? Tô indo ali No banco ali de cima Pra me Tirar dinheiro Pra me Voltar Tá no mercado aqui embaixo Comprar Um arroz História torta Você tá contando, hein, filho? Esqueceu a carteira Aí tá indo no banco Vai, lógico É, você tá com a carteira aí? Não, você nunca viu digital, não? Não Não preciso de eu ir em casa Pra eu pegar na carteira Você tem digital lá no banco lá? Tenho, com certeza Os caras estão olhando a abordagem lá do outro lado de binóculo O policial vai revistar o teu veículo ali, tá bom? Senhor, acompanha daqui por gentileza Sim, senhor Beleza Vamos lá comigo lá Pode ir ali na calçada ali, ó Deixa eles olhar Olha Olha aqui Olha lá Já viram o que eu percebi Já percebeu, né? Eu lembro que ele foi fazendo isso Ô, Eduardo Ele tava com o CNH Quando você revistou ele? Cara Não mostrou nada, não, viu? Tá certo Ele tá com 7 minutos antes de multa E sem habilitação Rodou É new, veículo Tá new aí, ô Soldado Tá certo Pode encostar lá na parede, filho Do lado do polícia lá, por favor Peguei Vamos lá comigo lá Peguei o do outro lado aqui, ó O senhor viu que o senhor furou o sinal vermelho ali na rua da praça, né, Cidadão? Furei não, furei? O senhor furou dois ainda Três, na verdade Não, três? Isso Tá louco Falar Ninguém aqui é louco, não Deixa eu te fazer uma pergunta A sua habilitação Cadê ela? Ah, não, acho que ela tá no Engadira Lengado, viu? Ah, na sua casa? É a sua casa que dirige o carro, né? Não, não, é porque eu saí meio com pressa É, saí com pressa? Tá bom O nome do senhor é Kennedy Júlio? Exato Sortei 28 anos Exato Telefone do senhor é 418 Tra... Positivo Consta? Caramba É que iniciaram Os caras tão tentando derrubar o servidor Agora já tá suave Já Se eu for lá na sua residência Eu vou encontrar o que, filho? Nada Nada Nem habilitação, né? Não, vai não Nem habilitação Então você mentiu pra mim É, menti Sabe que eu posso te prender por isso, né, filho? Sei, sei Beleza, é o seguinte O senhor vai estar sendo multado aí, tá bom? Por furar sinal vermelho É... Tá dirigindo sem habilitação E também o veículo do senhor vai estar sendo apreendido Tá certo? Certo O que que deu na delegacia lá que o senhor foi averiguado aquela... Aquela vez, ó, por causa do dinheiro Por causa do dinheiro? É, o senhor tava com 700 mil na mão Não, sei lá Isso aí foi que eles disseram, né, que eu tava com 700 mil na mão, né? É, tá certo O senhor vai estar sendo multado aqui, ó Em 13 mil reais, tá bom? Por estar dirigindo sem habilitação E furar o sinal vermelho, tá certo? Certo Certo Pode conduzir o veículo do mesmo aí, ô, Billy Pode conduzir E o senhor também consta aí Com 7200 multas pendentes Em nome do senhor, tá bom? O senhor depois faz favor Meu grau Conduzi aí, o Billy Veículo Tô marcando aqui a folhinha aqui Deixar em cima do capô ali Pro Detran vir buscar aí Tá detido Vou dar aqui, você já deu já? Já, já Tudo o veículo A chave tá aqui também O senhor tá liberado aí Muito obrigado, senhor Pode ir embora aí Não Qual tá a moto, Billy? Eita, essa moto Caramba, hein Corre pra... Dá aquele detido nervoso nesse carro aí Já dei, já é Boa Arthur Amorim, fala, irmão, beleza? A gente pegou esse cara aí, aquele... Ele tava na Yakuza lá mais cedo Ele tava com 700 mil na mão Tá cheio de cara com valor alto aí na mão Segue o carro ali, ô... Ah, tá É, então Certeza que ele tava... É, o polícia Certeza que ele tava lavando o dinheiro lá Cheio, cheio, cheio Terceira pessoa que a gente... É, você falando isso aí Já é o terceiro cara aqui Tá com o dinheiro alto na mão, hein Valor... Ó Audi S32 Esput Boulevard É aqui na praça, viu? É pra... É pra... É pra... É pra... É Aqui na praça Pra Alcantar ali Perto do Crow E aí pra aí É um Audi Isso Ô, Rocão É... Vai até a agência de empregos ali Naquele local onde tem o roubo de veículo TCL Provavelmente pode ter sido lá Ó, pô Na praça aqui tem um... Um Audi Um Audi Preto É esse TCL E tem uns três indivíduos pelo QTH Pode ter sido também, porém... É ele É ele, certeza É confirmado aqui Lá um boarder É, o veículo que foi... Foi tentativa de furto Tá aqui na praça É sério Comando tático Retomando o patrulhamento Pelo QTH na praça Já Desembarcando Ó, ó Comando Quando a gente chegou aqui Passou aquele carro cinza ali, ó Foi... Foi sentido hospital Tinha esse cidadão ali E... Tinha aquela moto onde o Rocão Tá abordando que eu vou dar apoio ali Sabe ou não? Mas eu não sei não Tá se informando Só pode... Deixa eu ver Essa plaga aí tá no nome de quem? Mano, eu broto Bom dia, policial Tudo certo por aqui? Tá tudo certo Tá bem O senhor viu alguma coisa de estranho aqui Nesses últimos minutos aí? De nada não Por quê? Não A gente teve uma denúncia de tentativa de roubar esse veículo aqui Ah, de boa Mas foi ou não Valeu, policial Vem cá, filho Tô conversando com o senhor O carro tá aberto aqui, viu Billy Vou te falar Vem aqui, por gentileza A gente abordou Tá certo Eu só tô conversando com o senhor Tá certo O senhor tá com o seu documento RG aí, por favor? Deixa eu dar uma olhadinha aí, por gentileza É a mesma placa do roubo aí Seu Wilson Braguera? Tá certo O que é que eu pergunto? Tá na cidade aqui? Não, mano É, deu tempo, policial Esse cara próximo aí, não? O senhor pode colocar a mão na cabeça Para me ajudar o senhor, por favor? Ô, Copontá, tá ali a situação ou... Onde quer ir aí? Ô, filho Pois não O que é o áudio aí, é teu? Eu tenho outro cara aliado Não, não, eu tenho, não tenho Oi, policial Aquele carro ali, é teu ali na praça? Esse cara aqui tá nil Você tava por aqui? Tava não, pô, cheguei agora Ah, é? Não, tô toda hora que tava no roubo só Tava do outro lado do carro Mas desculpa não, meu Ele chegou a olhar o carro aqui Isso é alguma coisa? Tô, isso é do outro lado do carro ali, meu Não, a coisa que eu tava falando agora, pô Tava antes Aqui no meio da praça aqui Levanta aí a camisa aí O mecânico na cidade Tá me revistando, o que é isso? Aí Tá suave, pode abaixar a mão, hein? Vamos ir embora, policial Vamos ir embora, policial Vamos ir embora, cara Então, seria bom levar esse carro Deixa eu ver se tem um guincho aqui A placa é do roubo, o carro tá nil, viu? O carro tá aberto De nada aqui, hein? Não, o carro não pode parar aí já, né? O carro não já pode me levar O problema desse mecânico é que é amigo dele Foi É que eu sou mecânico, pô Vocês fizeram a chamada aqui, né? Isso Então, queria falar pro senhor que... Alô, como é que tá a situação aí? É de ô... A gente tá conseguindo pegar o caminhão lá, não Pra poder... Inchar, entendeu? Tranquilo, então Pode falar aí que a gente vai conduzir Então, fica na pila aí que a gente leva Pode levar aí o veículo Vamos deixar lá no ADP, lá Vai que alguém tenta roubar Pode deixar aí que eu fico de olho, pô Nossa... Nossa... Comun, informando a rede O comando tático verificou essa denúncia De roubo de veículo que tem a cada praça Foi encontrado o veículo Foi verificado alguns indivíduos aqui ao redor Porém, é new Vão tá conduzindo o veículo até 87TP Pra não ficar abandonado pelo QTH, que é sério? Usaram o lockpick desse carro, viu? Posteriormente, comando tático retomando patrulhamentos Certeza que usaram Ele deve ter errado Porque apareceu lá Eu acho que ele roubou Entrou em choque e deixou ali, velho É um daqueles caras lá, certeza Vai roubar na praça aí É doido mesmo É, então Ele fica fazendo graça Ô, tamo junto aí, Macalister Tamo junto, meu querido Obrigado aí É nóis A Rocan tá em busca de um indivíduo Ducati vermelha Com um casaco preto Atrás, escrito em branco QSL Positivo Qual que é o rio, Rocan? É, PNOT, QSL Positivo, com vantagem, com fazer patrulhamento em visos Exatamente Exatamente O famoso ladrão pagão Agora cadê os caras que estavam pendurados com a arma? Nem É, o último QTH que eles... Tava no visual dessa moto O Rocan, tá no QAP? Acompanha-me Acompanha-me Informa Acompanha-me 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 O Rocan, tem um indivíduo aqui no chão, que SL Eita Desembocou, meu Moto, 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 moto Não, onde não? Ah, tá, tô vendo Oxi, quem é esse cara aí? Tá muito bem Ôôôô Tem capacete, ele vai tomar uma multa Vai dar, vai querer correr mesmo? Vai querer correr mesmo? Vai querer correr mesmo? Não, pô, não sabia que você ia me abordar Cadê o capacete, Joe? Tá, vou colocar, foi mal. De novo, de novo. Meu Deus, hein, véi. É que tá saindo, não sei porque não. Você quase passou em cima dos rocãs ali. Olha o jeito que você anda, fi. Vai, encosta a moto ali, sem ideia. A maioria dos caras caem aqui nessa curva toda vez. Ó, fuga, 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 fuga. Tirando o pneu. Calma, calma. Bora atrás dele. Tentei dar um disparo pro pneu, mas a doze não pegou. Eu acho que não ia achar ele. O Wilson Bragueiro é o nome dele, viu? Pergunta se os rocãs vão precisar de nós ainda. Vai precisar de... Ô, comando tático. Possivelmente ele pode ser um dos suspeitos aí do robo, que ele falou que tá com o Masterpeak aí, ele falou que não trabalha como mecânico, mas disse que o irmão dele trabalha com mecânico. Tá meio estranha essa história aí, ó. Ô, Billy, vocês vão precisar de apoio aqui ainda? Deixa eu perguntar ali pro qual... Olha lá a moto, tá rodeando. É uma verde, né? Esse cara tá balançada, verde. Beleza, a gente vai tentar pegar aquele da moto lá. É o Wilson Bragueiro o nome daquele cara, viu? Positivo, tá anotado aqui já no caderno. Esse carro aqui é abandonado. Tô gostando hoje da live, tá perdendo FPS. Aqui cês sabem, é só vim pra praça que os cara vem pra cá. Né, então, tudo emocionado. Ah, moto verde? Moto cat verde. Um cat verde, isso mesmo. O que é isso? Individo de azul. Bom, ele vai rodar o cara lá, né, eu acho. Vai esperar? Então, não sei. E se a gente chamar um mecânico? E se é uma bike ali? Ah, o outro tático tá... Tá enchido, será? Tá aqui na lojinha lá ainda, eu acho. Muito obrigado pela presença de todos na live. Rapaziada, não se esquece aí de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar a live com geral aí pra gente chegar aos mil inscritos até o meio do ano. Tático comando, tá no QAP do comando tático? QAP. Qual situação dos senhores? Estamos no Chico, QSL, a gente tá aqui na lojinha. QSL, TKS. Wilson Braguera. A Ariana e Rosa, tem uns caras cheirando pó aqui no hospital, então eu não posso pegar informação fora do jogo não, entendeu? Faz um chamado policial aí, já. Wilson Braguera, Kennedy Júlio. Todos eles. Leitinho Soares. É. Tudo da mesma loja. Aquele cabeludo ali, né? Aquele cara que a gente abordou agora a pouco. É o Kennedy Júlio. É, se vocês quiserem tocar no sentido Yakuza lá, pode ter ido pra lá, viu? Sentido Prime. Se o comando tático puder retornar aqui no QTH da Rokan, só conduzir aqui a motocleta até o DP, a gente agradece. QSL, QTI. Fim ali Okay. Uhum. Prote Geck. O sprayenei. Pode pegar a moto aí, Bartô. O sprayenei. Aquele maluco vai voltar a buscar esse cara aí. Tenho certeza, mano. Vou acompanhar de longe, mano. Ele vai para chamar Nakal. Tem certeza. Vai indo, leva moto com os Rokan. Vai indo, vai indo, vai indo. Vai na fé, vai na fé, vai na fé. Pro outro lado, Billy, eu sou o Kahn ali, ó. É, eles estão indo aí com você agora. É, calma aí que a gente vai na moralzinha acompanhar aquele cara. Deixa eu jogar na rede aí pra Rokan. Cadê aquele cara? Tá no visual? Eu vi ele andando pra cá. Cadê? Pra mim ele tá caído ali ainda. Não, é o outro que saiu andando, dá abordagem aqui. Rokan, tá no QAP? Segue. Os time informando aí, é, um cidadão cê vai ajudar aí que vem, pelo QTH da última, que é Rio dos Senhores aí. Uma Ducati verde, que é CL. O QRA do indivíduo montado na moto é o Wilson Braguera, que é CL. Caso verificar o mesmo aí, pedir apoio por gentileza. Que porcaria que tá hoje, na moral. Ué, cadê o cara aqui desse cara? Tem a coloração das vestimentas deles, né, né? Ô, Sousa, cê sabe que foi fácil que eu perdi parar de perder a FBS na live, que é no jogo, tá suave. É só na live, né, mano? Será que é a internet? Casaco azul e escuro, Ducati verde, indivíduo com barba. Deixa eu. Ou ele pode não voltar lá, porque se ele tivesse alguma coisa pra pegar, o Rokan já ia ter recolhido também, né? O que ele ia pegar no cara lá? Não pegar no cara, eu falo, o outro cara que saiu andando, chamar ele pra buscar. Vai de moto buscar o cara. Se ele tava ali na hora da abordagem, é amigo. Sim, o de branco, né, que tava sendo abordado. É. Faz um QTO aí. Ok. Foi. Precisou no banheiro. Pô, foi mandando a rede, comando o tático, QRX, esquecele. Desembarcando. Saída de vídeo, transmissão. São os quatro caras que é merda. Pô, aí a live vai dar uma caída e já volta, beleza?